Eu não tenho paz, um minuto de paz Meu Deus Mulher, você quer que aumente a carga Eu não tô aguentando nem comigo mesmo Nossa, perna tremendo Pra aumentar Ai meu Deus Pera aí que eu já volto Com mais informações Se eu não for filmada, bombom Eu volto Eu vou dizer uma coisa pra vocês Se viste uma coisa pior do que pirâmide Não tem pra ninguém Meu Deus do céu Dá vontade de mexar Dá vontade de cagar Dá vontade de tudo, mulher Dá vontade de tudo, viado Corretado Viado Ai, passada Pode dizer uma coisa pra vocês Tem muito tempo que eu fiz um treino De perna Verdadeiramente de perna Era quando eu morava em Maria Delia ainda Ó, Nath, você vai lembrar Que eu não era Não, eu morava em Itabuna Danilo, Itaparica, vai lembrar Eu fiz um treino de perna Que eu saí bamba Com as pernas todas Bambiando E hoje Eu vou te dizer uma coisa Ela botou pra diluir Que eu tô com as pernas aqui Tremendo Eu tô indo pra casa Minha cia Porque a cabeça já sabe o caminho Viu, querido Eu botei no automático No GPS E tô indo no automático Eu tô indo pra um área Pô, do Cambaliano Que racha babado Ela fechou hoje no treino Ai, não vejo ela Deu bota minha cunga De quatro centímetros Como é que eu vou embora Se fechou um tornado Na frente da loja Eu vim comprar um babado Meu amor Fiquei, foi passado agora Como é que eu vou embora Do nada essa chuva Pô, ó, pra minha carreira Uó A parte mais engraçada De morrer em São Paulo É isso A mudança climática Que é rápida E passou um vendaval Derrubar duas abres Fecha tudo Tá tudo engarrafado E aí eu desço do ônibus Que eu perdi minha paciência Que foi uma engarrada Sem energia Eu tô virada na peste Um romantinho Ai, eu tô que descer Vou dormir na casa de besta Não tem como Sem energia Minha tua tá aqui em 19 Agora não Por descampo Pra não ser roubada Ai, eu já passei por 30 ônibus E o meu Quando eu tive que descer Tá lá no fundo Que uma árvore caiu Lá não sei aonde E o céu já tá todo limpo Já batou? Boa noite Durma com esse barulho Bom dia a todos aqueles Que me assistem Que me adoram Bom dia pra aqueles Que me assistem Mas não me adoram E bom dia pra aqueles Que assistem E acham que eu vou Fraquejar Que eu vou cair Tô aqui pra te dizer Que eu tô de pé E que eu não caí Bom dia, tudo bem? Um beijo Pra os travestis Deixa eu te falar outra coisa Cheguei O metrô tava com difícil acesso Não tava querendo passar Deixando as bichas Tudo com ódio Vim em pé Em tempo de voar No pescoço Tinha homem fedendo a cachaça Entendeu? Eu venho pro cachaça Mas se for pra ferir Daquele jeito, meu amor Eu vou dar um tempo agora Voltando pra casa agora Amor, você assiste A linha Graciane Ó Foi isso da neguna No lugar, meu amor Tem que fechar a cara Caralinho, esse cabelo Se corta aí Esculhamba, pinta de água Acaba com o nome Ficar aqui no meio de branco Misericórdia Os povos tomando um quadro Babado ali She É babado São Paulo é sobre isso São Paulo fechar São Paulo, meu amor É terra com a história Que ele não vê Aí é isso aí Que eu tô te contando Minha filha Vou fazer minha linha fitness Tô indo pra casa agora Depois de um dia inteiro De trabalho Foi babado hoje Estressante Mas Joguei tudo nos ferros Da academia Tudo nos ferros Fiquei tudo nos ferros Grandona, sem medo De todo mundo de casal E eu nada Tem umas bichas feias Tudo beijando na boca De mão dada Eu não sou nem tão miserável assim Meu Deus O problema era a beleza Melhorei O problema é o corpo Tô colocando no lugar Quero ver como vai ser a desculpa Da gente ficar agora Eu quero ver como vai ser a desculpa Da gente se embolar Fazer um balai de gato Eu quero ver o que tu vai inventar Viu? Eu quero ver o que tu vai inventar agora Quero ver o defeito Que tu vai colocar em mim Desgraça A face que eu passava Não se liga Não se liga Bocão, meu amor Você tá por fora Ô, querida Eu ia ressuscitar Aulinha direta Você não tá preparada Pra mim, não Pera Só pensei Que eu não ia de novo Quero levar meu celular Você vai falar O meu você não vai levar, não Você liga no movimento Que eu sou do guito Entendeu? Se liga no movimento Que eu sou de favela Menina O bof Eu tava com o Deca Conversando no telefone O bof Vem despeitar comigo Pra quê, meu amor Não prestou, não Eu balançoei a estrutura dele Primeiramente eu fiz logo Qual foi, meu irmão? Ele olhou assim pra minha cara Eu falei Qual foi? Ó, bem marginal A mulher dessa Qual foi? Oxi Tirar onda Tá achando que eu sou viado E eu sou o quê, gente? Ai Eu fico maluca O negócio de eu estar conversando Ficar dando risadinha Porque é viado Comigo não cola Já tomei muito churria Quando eu era novo Pra eu ir pro colégio Quando eu ia pra matriz Com minha tia ou com minha avó Hoje em dia Eu não me permito mais Tomar esse tipo de churria Principalmente vindo de bof Escroto hétero Que se diz É, que são os piores Elas que levam a linguada Na porta dos infernos E dedo nito Eu não me Não me deito, não Acabou Eu não deito, querida Pode vir do jeito que for Eu pago de bof mesmo Mesmo sem ser Oxi Música Transcrição e Legendas Pedro Negri